O Centro Nacional Ortopédico Senorf leva o projeto móvel à ilha de São Vicente e vai atender de 20 pessoas com deficiências motoras e produção de aparelhos como protestalas e outros que lhes vão ser entregues gratuitamente. Esta vinda a São Vicente e a concretização do projeto DEFS ao financiamento da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em cerca de 3 mil contos e a parceria da ADEF e da SOLUS. Nesta que é a primeira visita a São Vicente Senorf, Centro Nacional Ortopédico e Reabilitação Funcional, que concede na cidade da praia, quer conceder tratamento e confecção de equipamentos diversos, desde protestalas e outros, às pessoas mais carenciadas da ilha, devidamente selecionadas e dando prioridade aos casos mais urgentes de crianças, jovens e adultos e que têm algumas dificuldades de locarem-se à praia. E os recursos financeiros e outros que é de deixar famílias e deixa, sei lá, ilha e dificuldades que muitas vezes a pessoa tem lá na cidade da praia para tratamento, porque às vezes tratamento leva semana, meses. Daí esse projeto móvel lançado hoje em São Vicente, que visa a deslocação de técnicos e de uma carrinha móvel devidamente apetrechado com vários equipamentos, que possibilita a confecção de aparelhos ortoprotésticos localmente. Não está fazendo aparelhos, aparelhos que estão corrigindo de deformidade, deformidade de membro inferior, deformidade de membro superior. É uma correção que não está fazendo com aparelhos, não pode fazer com gestos também. É cima para fazer cirurgia, mas nós não estamos fazendo correção, não estamos corrigindo deformidade com aparelhos. Este projeto começou em 2018 e efetivou em 2022, graças à parceria da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que financiou em cerca de 3 mil contos. Esta vinda a São Vicente conta igualmente com parceiros como a DEF e Soluz. Nós estamos dispostos em apoiar, em colaborar com todas as instituições que sentimos e acreditamos que são viáveis para ajudar no crescimento, não só em mente intelectual, como da saúde e no bem-estar físico e emocional das pessoas. Essa é uma oportunidade que nós nunca podíamos deixar passar, portanto, não agarrá-lo incansavelmente, correr atrás de tudo aquilo que era possível não fazer e, claramente, não estar totalmente disponível para voltar a fazê-lo, porque é algo muito importante para as pessoas que se separam nas associações e não só. É apenas um grupo de 20 e tal, 20 e tal pessoas, mas 20 e tal não percebem, mas há uma necessidade urgente de voltar para São Vicente e de chegar naquelas outras ilhas. E é só assim que não te pode falar de inclusão, não te pode falar de que esse Cabo Verde é de nós, para nós, é nós que temos que fazer algo de diferente. Estes aparelhos, assim que ficarem prontos, vão ser entregues às famílias gratuitamente.